O que acontece, eu não tenho vocação para quantidade de gargalhada, eu tenho vocação para qualidade, eu não tenho preocupação com o número de gargalhadas, eu sempre fiz uma comédia de respeito, eu sempre respeitei os imitados, sempre respeitei, sempre procurei dentro da medida do possível, mexer no texto de alguma maneira para poder levar alguma mensagem, eu nunca tive vontade de, o mundo sabe disso, eu nunca tive vontade de ganhar uma piada, uma gargalhada a mais, ofendendo, desrespeitando, nunca, 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 eu aprendi que, eu sou filho de militar, né, paraibano e filho de pernambucana, eu aprendi que se você respeitar, até porque você é obrigado, você pode, se você respeitar, você pode, eu falo, por exemplo, eu falo no Eri Pinta de Alson Borda, eu falo do cara que fica trabalhando o dia inteiro, chega em casa onde é que a mulher está, na sala, vendo televisão, aí ele fala tudo bem, ela fala tudo, aí o cara pensa, fez merda. Essa mulher não se sente ofendida, por quê? Porque quem está falando sobre isso é um cara que respeita a mulher. Ah, mas esse tipo de piada é uma piada antiga, mas a piada antiga, ela existe, por que que ela existe? Porque ela é antiga. Qualquer discussão, eu falo, hoje em dia é diferente, porque se a mulher sair para trabalhar, não tem nada de anormal. da maneira que você fala, Marcelo, da maneira que você conduz, as pessoas percebem quando tem sacanagem, quando tem preconceito e quando tem a tranquilidade de fazer comédia. Comédia para mim, ah, os novos humoristas, eles falam que a comédia, essa nova comédia, comédia, comédia não tem novidade, não existe comédia nova, não existe isso, comédia e a comédia, existe a comédia de qualidade e a comédia, eu me interesso pela comédia de qualidade.